De Picos agora, de Parnaíba agora, a gente segue para Picos. Vamos voltar então a falar sobre a cidade de Picos, porque por lá tem previsão de chuva, hein? No início, a gente vai trazer aqui essa reportagem falando sobre essa expectativa. A gente falou aí desse incêndio que foi registrado em um escritório, em um posto de combustíveis. A gente está falando muito sobre incêndios no Piauí. Mas por aí, Carmo Neto, tem uma previsão de que o tempo deve se refrescar, né? Deve dar uma refrescada agora, nesses próximos dias. Boa noite para você. Oi, Aline. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Já estamos sentindo essa refrescada, aguardando pela chuva, pois, de acordo com os climatologistas da sala de monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente, existe a previsão de chuvas não só aqui na região de Picos, mas em toda a região sudeste e sul do Piauí. Esse boletim meteorológico foi divulgado na tarde de hoje e, de acordo com as informações dos climatologistas da SEMAR, a partir de hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro, até a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, existe a previsão de possibilidade de chuvas aqui em Picos e na região. De acordo com esse boletim, essa previsão existe, pois estamos em pleno BR-Obró, com a atmosfera quente e seca, e vai entrar uma massa de ar frio na nossa região e, portanto, quando houver esse encontro, vai haver também a formação de nuvens carregadas de chuvas. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse boletim e sobre essa previsão é a climatologista e coordenadora da sala de monitoramento de situação da SEMAR, a climatologista Sara Cardoso. Vamos ouvir. Nós teremos aí, a partir de hoje, dia 14, chuvas. Até o dia 16, essas chuvas estarão concentradas no extremo sul do estado. A partir de amanhã, nós ainda veremos um padrão repetido de chuvas no sul do estado. E, de 16 até 20, nós teremos chuvas no sudeste, sudoeste e centro-norte do estado, atingindo até a capital Teresina. É importante ressaltar que essas chuvas, em virtude das altas temperaturas, dessa umidade que vai entrar, ela vai ter uma característica de ser uma chuva bem... pouco expressiva em acumulados no primeiro momento, né? Mas ela vai ser uma chuva forte, com ventos alterados, inclusive, teremos aí a possibilidade de queda de granizo em alguns pontos do estado, do território piauiense, especialmente mais ao sul do estado. Estamos ansiosos por essas chuvas, Picos está registrando altas temperaturas na última semana. Por exemplo, a Aline registrou a maior temperatura do ano na quinta-feira, com 41,9 graus. Então, esperamos por essa chuva. Eu volto com você. É sempre uma ótima notícia a gente falar sobre chuva no Piauí. Ao que tudo indica, então, essas chuvas que estão chegando por essa região devem trazer mais essa sensação de menos calor, de menos agonia para a gente, para a gente sair dessa sensação de panela de pressão. Muito obrigada, Carmo Neto. Grande abraço para você, para todos aí de Picos e região.